Você sabia que um simples gesto pode mudar hábitos, ajudar o meio ambiente e ainda arrecadar fundos para a construção de várias paróquias? É isso mesmo! Com esses objetivos, a paróquia São João Paulo II Elinhares, através da campanha da fraternidade deste ano, começou a arrecadar óleo de cozinha usado, que antes era descartado de forma correta na natureza, para ser transformado em sabão em barra. A ação Recicle Olhos de Cozinha envolve todas as comunidades da paróquia. A ideia surgiu a partir da formação que a gente promoveu na paróquia, o repasse sobre a campanha da fraternidade ecumênica do ano de 2016, que justamente trata sobre a questão do meio ambiente, a casa comum, a nossa responsabilidade. No total, o projeto conta com nove voluntários e nós acabamos de chegar aqui na casa do seu Nobertino, que é um desses nove voluntários e que vai explicar para a gente como vai ser a fabricação do sabão em pedra a partir do óleo reciclado. Seu Nobertino, fala para a gente como que vai funcionar a fabricação do sabão em pedra. Olha, a gente usa esse balde, essa par, esse balde, essa par, e os ingredientes são óleo, água e solda. São os ingredientes que a gente vai usar. E nós queremos fazer ele sem o álcool, só mesmo com a solda. Seu Nobertino mostra a satisfação em fazer parte do projeto, já que ele trabalha há um bom tempo com a fabricação caseira de alvejantes e sabão. Entrega o óleo, joga fora no esgoto, quer dizer, aquilo vai chamar mais coisas para entupir o esgoto, o negócio, quer dizer, essa reciclagem foi bastante perfeita. A fabricação de sabão vai começar no dia 28 de fevereiro. Até o momento, já foram arrecadados 100 litros de óleo. A comunidade está muito empolgada. Agora eu espero que seja para além da empolgação e seja algo de fato. Para quem se interessou e quer ajudar, basta entregar o óleo reciclado nas paróquias ou ligar para 99719 6525 para que um voluntário do projeto busque o material. Legenda Adriana Zanotto